Salve, salve, galerinha da EJA! Estão preparados para mais uma aula? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. É a nossa aula de número 9. E aí, o que vocês têm a me dizer? Já aprenderam muito com as nossas aulas de português? Estamos no mês de junho, não é? Então, nada mais justo do que falar de tradição junina. E este é o tema da nossa aula. Vamos falar um pouco mais sobre esta tradição. Sobre o que representa essa tradição junina no nosso dia a dia, tá bom? Vem comigo que eu vou falar algumas frases agora para ver o que é que lembra vocês quando eu falo assim, ó. Pode chamar o padre? Eita, trebão, estou! Pamonha, pamonha, pamonha. Olha a cobra! Ó, Santo Antônio, ajuda eu! Cadê a barraca de beijo? Essas palavras lembram o que a vocês? É isso aí! Lembra festa junina. Lembra festa de interior. Então, vem comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Já está decretado que vamos ter o melhor São João. E o São João, esse ano, é na sua casa, na minha casa, na nossa casa. Nada de aglomeração, nada de festa cheia de gente, mas a gente não pode deixar de se animar. E a gente não pode deixar de festejar. Eu na minha casa e você na sua casa. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre receita, a gente falou sobre receita, a gente falou sobre festa junina, e a gente falou sobre tudo que é uma cultura muito rica, que está presente no nosso Nordeste, que está presente na nossa região. Está presente, na verdade, no nosso Brasil inteiro, né? Mas ele é muito mais bonito. Vamos defender o nosso Nordeste. Que o São João, no nosso Nordeste, é muito mais bonito, é muito mais legal, é muito cheio de riqueza. Então, vamos nessa, aproveitar esse mês de junho, aproveitar esse mês que a gente pode falar de cultura, de arte, de nossa terra, de nossa gente, não é verdade? A gente já aprendeu qual é a origem das festas juninas nas aulas passadas de história e geografia de português. Nós falamos um pouquinho sobre isso, que essa festa, ela não vem da agora, não é uma festa recente, não é uma tradição nova, mas que ela vem de longos anos, passou por várias culturas, passou por várias regiões e enriqueceu a cada nova junção, né? De tradição, a cada local, a cada povo que colocava uma tradição, ele ficava ainda mais rico. Então, a gente falou sobre receita, não foi na aula passada, nós trabalhamos a receita da cocada e propomos para vocês a criação de um livro de receita. Então, vocês conseguiram fazer esse livro? Tentaram? Pesquisaram alguma receita? Hoje eu vou trazer uma receitinha nova para vocês também. E aí, eu trago essa frase de Francisco Alves, que diz assim, ó, Nesta noite de festança, todos caem na dança, alegrando o coração, foguetes e cantos, na cidade e na roça, em louvor a São João. Vamos continuar falando sobre uma das festas populares do Brasil, a festa do São João. Ela ficou conhecida como a festa do homem do campo. Atualmente, tornou-se mais folclórica, com pratos culinários, brincadeiras, porém, ela perdeu o lado da religiosidade. Então, a gente vê hoje em dia que os jovens, sobretudo, né? Eles não estão ligados a essa tradição dos santos, da igreja. Hoje, a festa, ela ganhou uma proporção de show, né? De grande evento. Então, a gente vê os interiores contratando, as prefeituras contratando grandes profissionais, profissionais renomados, conhecidos. E fazendo parte dessa festa, que antigamente era uma festa mais família, né? A família se reuniu em volta da fogueira, tem até música falando sobre isso. E hoje, a gente vê que os jovens, eles vão mais mesmo por conta do show. Então, perdeu-se um pouco a tradição. Mas a gente não pode deixar de valorizar, de incentivar, né? Porque é uma festa muito bonita. Na festa junina, são homenagens, né? Recebem homenagens a alguns santos católicos. São Antônio, São Pedro, São João. Mas o mais importante é termos respeito, né? Com as crenças das outras pessoas, para quem acredita e quem não acredita. Só que o que a gente precisa enfatizar é o respeito. A gente não é porque a gente não gosta, porque a gente não acredita, porque a gente não acha que tenha valor e que a gente deve desmerecer, né? A cultura, a religião do outro. Então, falar de São João é falar, sobretudo, né? De respeito. Então, a gente fala de cultura, de música, de arte. Mas a gente fala também de respeitar. Respeitar a crença do outro. Respeitar o valor que o outro tem. Então, a gente não pode desvalorizar porque a gente não acredita, não gosta, não festeja. A gente não pode, né? É uma atitude que a gente precisa combater. Que é o preconceito, a falta de respeito pela religião e qualquer que seja a crença ou a vida do outro. E assim, vamos estudar um pouco hoje sobre a cultura junina, como forma mesmo cultural, como manifestação cultural e manifestação folclórica. Vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo, vamos rever um pouquinho de onde veio São João. Vamos ver o vídeo, Maria. Tem um bocado de história que o povo conta sobre como surgiram as festas juninas. Uma delas diz que na Europa, no tempo do ronca, o povo tinha mania de organizar rituais para celebrar e pedir fartura na colheita. Um hábito pagão incorporado pela igreja católica ao calendário cristão. Para tomar conta da festança, criou um período de comemorações no mês de junho, que homenageia três dos principais santos da igreja, incluindo São João. Olha aí como o povo é fuxiqueiro. A história foi passando de boca em boca, chegando até o Brasil, junto com os portugueses. Aqui, esses galegos resolveram pegar os elementos da cultura indígena e africana, como cantos, danças e muita comida, e botar na brincadeira. Fim, a coisa deu tão certo que foi assim que se formou uma das principais festas do país, a maior da região nordeste, o São João. Interessante a gente conhecer um pouco da história, né, gente? Conhecer de como foi o início, a gente entender a história dessa festa popular brasileira. E vou mostrar para vocês esse poema, né, que diz assim. Amarelo de manhã, lá na Rocinha, quando o sol chegou, lá no meu quintal, o galo cantou sua canção. De manhãzinha, tiramos da cama todo o pessoal. Café quente na cozinha, fogão de linha a esquentar. Brode milho e pão de queijo, depois sair para trabalhar. Joga a enxada e a temente na Rocinha. Terra boa quando chove, tudo faz brotar. Nesse sossego eu vou levando essa vidinha, e o resto do mundo está para estourar. O meu mundo é pequeno, mas é grande o meu amor. Tenho tudo o que eu quero, sou feliz e cantador. O meu mundo é pequeno, mas é grande o meu amor. Tenho tudo o que eu quero, sou feliz e cantador. É uma composição de Tiaga. E a gente vê que falar de cultura nordestina é falar de muita arte, de muita tradição, de muita cultura. Estou sempre repetindo para a gente desmistificar essa noção que a gente tem de que festa junina está só ligada à igreja. E não é isso que a gente quer passar para vocês. A gente quer mostrar para vocês a história dessa festa junina e quantos elementos ricos nós encontramos nela. E um desses elementos é justamente as comidas. Comidas que fazem parte dessa época do ano que é farta, que movimenta a cidade culturalmente, e que a gente não pode deixar de valorizar. Quem é que não gosta de um milho assado? Quem é que não gosta de um amendoim, uma laranjinha? Então, esse tipo de alimentação que a gente consome muito nessa época do ano, que movimenta as feiras unidas, que movimenta a economia local, e que nos faz ter vontade de conhecer um pouco mais sobre essa cultura. Que não é só religião, mas é uma cultura, é uma tradição mesmo. Faz parte da nossa cultura e a gente deve valorizar esse lado. Na aula passada, eu falei para vocês sobre o texto instrucional receita, não foi? Falei da receita da cocada, mostrei alguns aspectos do texto instrucional, que dá a instrução para que as pessoas executem algo, as partes de uma receita, que é o título, os ingredientes e o modo de preparar. E vou trazer para vocês uma receitinha hoje, muito deliciosa, de um bolo. Pode passar o vídeo, que a gente vai aprender hoje a fazer um bolo delicioso. Vamos lá ver esse vídeo? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepetia. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer um bolo que está simplesmente delicioso. Eu acho que todo mundo gosta desse bolo. Vou ensinar a fazer um bolo de cenoura bem fácil. A massa do bolo é feita no liquidificador e para ficar melhor ainda, com muita calda de brigadeiro. Não precisa nem dizer que só pela cara já dá para ver que está delicioso. E você, seguindo o passo a passo completo, certinho aqui no canal, não tem erro. É muito fácil de fazer esse bolo. Mas antes de fazer, eu quero convidar você, que está me assistindo aí, para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever. Também clica no sininho para ativar todas as notificações, porque assim você recebe todo o conteúdo em primeira mão. E fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para o nosso bolo de cenoura, nós vamos precisar de... 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 cenouras lavadas, descascadas e cortadas em rodelas, dá 350 gramas de cenoura, 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento. A minha xícara é de 240 ml. Vamos começar adicionando os ovos inteiros no liquidificador. Adicione também a cenoura, o óleo e o açúcar. E vamos bater bem, por mais ou menos 2 minutinhos, até ficar bem homogêneo. Agora nós vamos peneirar toda a farinha de trigo, para evitar gruminhos na massa e para o nosso bolo de cenoura ficar bem fofinho. E vamos adicionar o líquido na nossa farinha. E com um fuê ou uma espátula, vamos mexer delicadamente, até que a massa esteja completamente homogênea. Olha que massa bonita, bem amarelinha, cremosa. E por último, adicione o fermento na massa. E vamos mexer bem, até que o fermento suma completamente na massa. A consistência da massa é esta, bem cremosa. Para assar, eu estou usando uma forma simples, untada com manteiga e enfarinhada. Essa minha forma tem 25 centímetros de diâmetro. Despeje a massa na forma. E vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Ou até espetar um paletinho e sair limpinho. Para a nossa cobertura de brigadeiro, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 5 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Em uma panela em fogo baixo, vamos adicionar o creme de leite e o chocolate em pó. E vamos mexer super bem, até ficar bem homogêneo. Agora que o chocolate já dissolveu completamente no creme de leite, vamos adicionar o leite condensado. E vamos mexer super bem. Continue mexendo sem parar, para evitar que queime ou grude no fundo da panela. Agora é só continuar mexendo até dar o ponto de cobertura. Agora, a nossa cobertura chegou no ponto. Está assim cremosa. Quando ela esfriar, vai ficar ainda mais cremosa. E ela ainda não soltou do fundo. Está bem cremosinha, lisinha, com aspecto muito gostoso. Olha a nossa cobertura, como ficou super cremosa. Agora, nós vamos despejar a cobertura sobre o nosso bolo. Olha que delícia! Com bastante cobertura. Vamos cobrir o nosso bolo todo, com a nossa cobertura de brigadeiro. E o nosso bolo de cenoura está pronto. Eu amei fazer esse bolo. É super fácil de fazer e fica uma delícia. Vocês vão amar. É mesmo fácil de fazer e dá um resultado delicioso. E agora, vamos ver como ficou por dentro. Bem amarelinho, bem fofinho. Espero que vocês também tenham gostado. Pois é impossível não gostar de bolo de cenoura. Ainda mais com bastante cobertura de brigadeiro. E aí pessoal, gostaram? Não precisa nem dizer que está simplesmente maravilhoso. E o melhor de tudo é que é super fácil de fazer. E se você gostou dessa delícia, já deixa o seu like. Porque o seu like ajuda muito o canal a crescer. E eu fico sabendo da sua opinião. E se você não se inscreveu no início do vídeo, clica agora no botão de se inscrever. Todas as terças e quintas tem vídeo novo aqui no Cakepédia. E se você fizer uma das minhas receitas, tira uma foto e me marca no Instagram. Que eu vou ficar super feliz de ver o seu bolinho. E hoje tem beijinhos doces. Os beijinhos doces de hoje vão para... Um super beijo no seu coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais! Gente, depois desse vídeo que nós assistimos. Que ensina a fazer um bolo de cenoura. Eu quero mostrar para vocês. Essa receita do bolo de chocolate. É muito fácil. Eu vou deixar a dica aqui para vocês, tá bom? Para a massa, a gente vai precisar usar. Meia xícara de óleo. Uma xícara de água. Quatro algas inteiras. Duas xícaras de farinha de trigo. Meia xícara de açúcar. Meia xícara de achocolatado em pó. E uma pitada de fermento em pó. Tá? Esses são os ingredientes para fazer a massa. Para a cobertura, nós vamos usar. Uma xícara de chocolate. Meio amargo picado. Quatro colheres de creme de leite. Sem soro. E uma colher de leite. Como é que a gente vai fazer esse bolo? Vamos bater o óleo. Junto tudo no liquidificador. Para a gente fazer a massa. A gente vai colocar o óleo, os ovos e a água no liquidificador. Com uma colher, né? E depois a gente vai misturar os outros ingredientes. Depois que bater, a gente vai misturar os outros ingredientes. Vamos... Encha com a massa a metade da vasilha. E depois leve ao forno por dois minutos. Vamos derreter o chocolate. Em banho-maria, você sabe, né? Coloca uma vasilha de água e outra em cima com o chocolate. Então, a quintura da água aqui, a gente vai fazer derreter o chocolate. E vai juntar o leite. E depois vamos despejar tudo, né? Toda a calda sobre os bolinhos. E vamos servir. Então, essa receita, pode tirar uma foto. Olha só. Vocês podem tirar uma foto, fazer uma pesquisa. Quem conseguir fazer ou o bolo de milho ou o bolo de chocolate. Tira uma foto, manda para os professores de vocês. Tá certo? Para a gente poder compartilhar esse conhecimento sobre receitas. A gente já sabe que a receita, nós temos os ingredientes e o modo de fazer. E para a gente dar seguimento à nossa aula, vamos aprender um pouquinho hoje. Dar uma introdução sobre sinônimos e antônimos. E a gente vai ver a diferença, tá? Sinônimos são palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Já antônimos são as palavras que possuem significados totalmente ao contrário. Então, vamos ver aqui alguns sinônimos que eu falei, que são palavras ao contrário. Então, após, depois. Continuar, prosseguir. Língua, idioma. Emprego, trabalho. Falecer, morrer. Palavras diferentes com o mesmo significado. Gordo, obeso. Córrego e viacho. Grito e brado. Município e cidade. Então, a gente vai escrever de repente um texto. E a gente já percebeu que repetiu a palavra algumas vezes. E nós queremos colocar, na verdade, uma palavra que é sinônimo. Para o texto ficar mais bonito. Então, a gente pode produzir, pode pensar em uma palavra que seja diferente, mas que tenha o mesmo significado. Nós chamamos palavras diferentes com o mesmo significado de sinônimos. São diferentes, porém, significam a mesma coisa. E, para uma palavra ser antônima da outra, não basta que elas tenham os mesmos significados diferentes. Elas precisam ser realmente o contrário. Aqui temos um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Você acha que amanhã vai estar quente ou frio? Então, nós temos aí a palavra quente e frio. O banco, depois de meio-dia, vai estar fechado ou aberto? Fechado e aberto são antônimos. Aqui está muito claro e lá está muito escuro. Então, aí nós temos claro e escuro. Um exemplo de antônimos. Prefiro andar acompanhado do que sozinho. Quero uma casa limpa, não suja. Então, são palavras que têm sentidos opostos. E essa é uma sugestão de atividade para você fazer. Na verdade, a gente está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre cultura junina. Vocês poderão utilizar diferentes fontes de informação, revistas, livros, internet. Então, pesquisem. Façam uma abordagem da história dessa festa tradicional. E como sugestão, vou deixar aí, que vocês podem pesquisar. A origem da festa junina, a culinária, danças e trajes, músicas e brincadeiras, tradições e curiosidades. O professor pode marcar o dia e você pode socializar com o seu grupo, tá bom? Que vocês tenham um dia lindo, uma noite, uma tarde linda. Que vocês continuem se cuidando. Hoje, a nossa aula está terminando. E eu deixo um grande abraço para vocês. Lembrem que o respeito deve estar acima de qualquer crença. A gente precisa respeitar o outro. E a gente precisa valorizar. E lembrem que essa aula não é para falar de religião. Essa aula não foi para valorizar nenhum tipo de religião. Mas para a gente falar sobre cultura junina. Cultura de um povo. Arte. Respeito. Tá certo? Um forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.